Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais uma série de notícias aqui pra vocês, né? Notícias hoje indicadas pelo Faber, pelo Ralf, pelo Alan, pelo Ghost Punk, pelo Diogo, pelo Ferreira, pelo Bitcoinero Kirk e por diversas outras pessoas. Cara, muito obrigado a todos que estão indicando notícias lá no nosso Discord. O link do Discord está aqui na descrição, tá? Então nós temos aqui, Amazônia tem o maior número de focos de incêndio em 17 anos, galera. Olha só, nós temos aqui então os dados dos últimos anos, os focos de incêndio, né? E durante o governo do Bolsonaro, que foi aqui desde 2018 até... Não, foi 2000... Quanto é que foi o governo do Bolsonaro, meus queridos? Quando é que foi o Bolsonaro? Foi 22 a 18, foi isso? Olha quando o Bolsonaro entrou no poder, olha só ele e a Laurinha, com os lança-chamas, botando fogo na Amazônia. Aí 19, 20, 21, 22... Olha aqui, ó. Aí parece que quando o Lula entrasse no poder, os incêndios na Amazônia iam acabar, não é mesmo? Não, não. Olha só. Mas cadê os artistas fazendo a musiquinha da Pombinha da Paz? Estão aonde? Onde é que estão os artistas? Os artistas estão dividindo a lei Juan Neyman. Empresários são impedidos de viajar para a Europa por dívida trabalhista e funcionária comemora, né? Um casal de empresários gaúchos foi impedido de embarcar para a Europa devido a uma dívida trabalhista de mais de 500 mil. Em julho, no aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo, a Polícia Federal reteve os passaportes do casal, cumprindo uma ordem judicial federal de Porto Alegre, onde tramita um processo contra a clínica dentária de propriedade deles, tá? Cara, eu particularmente não fazia ideia, né, que ter uma dívida trabalhista podia te impedir de sair do país. Mas, novamente, não sou jurista, não tenho conhecimento dessas leis. Vocês comentem pra mim se isso é verdade ou não. O que eu acho estranho é, talvez, esses empresários estavam saindo pra fechar algum tipo de contrato, algum tipo de parceria, algum tipo de coisa, que ia fazer com que a empresa deles tivesse condições financeiras de pagar os 500 mil de dívida que eles teriam pra essa funcionária, ou pra essa cliente, sei lá, pra essa pessoa. E essa pessoa postou um vídeo tomando uma champanhe lá, comemorando que os caras se fuderam. Sei lá, eu ia estar comemorando se eu tivesse criado os meus 500 mil, né? Mas, ok, né? Também não vou opinar muito sobre isso aqui, porque eu não quero levar mais o processo também, né? Porque, pelo visto, as pessoas gostam de botar processo. Correios assumem dívida de 7,6 bilhões para socorrer postales de prejuízo do governo Dilma. Lembra do que nós falamos antes? O Postales lá, o Lula quer usar o fundo de pensão do Postales, né? Pra fazer alguns investimentos no PAC, no Projeto de Aceleração da Corrupção. E agora os Correios assumiam uma dívida de 7,6 bilhões para socorrer o Postales, né? Então tinha aquela dívida do Postales. Então, em vez de botar a dívida no fundo de pensão, a gente bota na empresa. Que, cara, vai dar por elas, mas é mais uma jogada pro governo Lula jogar imposto pra cá, jogar tributo pra lá e depois pegar, ó. Já que agora a dívida do Postales tá zerada, a gente vai pegar mais 23 bilhões. É 23 bilhões que o Lula quer pegar agora. Não, é um monte de bilhões que o Lula quer pegar do Postales. Então eles agora zeraram a dívida do Postales pra poder pegar. O Bostales, né? O Bostales, ó. Ó, com o nome recém limpo, o rapaz corre em loja e faz uma nova dívida. Daqui 5 anos tá limpo de novo. Após anos de espera, no Serasa, finalmente limpou o nome do rapaz do vídeo. Depois de saber a novidade, ele não perdeu tempo e recorreu pra loja pra fazer uma nova dívida, né? E nesse vídeo ele mostra o celular e fala assim, ó, comprei, só dei a entrada, não vou pagar mais, a Magazine Luiza aqui se exploda. Por um lado ele não tá errado, se é pra ferrar com a Magazine Luiza tem o meu selo de aprovação, né? Isso mostra muito, né, o lugar onde eu cresci. Eu até comentei na live de hoje de tarde. Quem quiser acompanhar a live que eu fiz hoje à tarde, foi lá no meu canal, que vai ser o canal sobre política. Vai ser o canal sobre política que é aqui o Papo Libertário, tá? Esse aqui vai ser o meu canal sobre política e hoje teve a primeira live lá que tá aberta pra todos, quem quiser dar uma olhada, né? E lá a gente pegou e tava olhando, tava olhando o vídeo desse rapaz e eu falei, cara, lá do lugar onde eu vim, né, o pessoal fazia 18 anos, o pessoal, cara, ia direto explodir o nome em alguma loja porque quando ele fizesse 23 anos ia tá tudo limpo de novo, cara. E sei lá, eu nunca fiz isso, né? Eu sempre achei um absurdo total e completo fazer esse tipo de coisa, né, e tal. Mas o pessoal sujava o nome pra tirar um StarTac, tá ligado? Pra tirar um celular daqueles StarTac, né, cara? Então, sei lá, cara, eu não vou nem dar a opinião sobre isso aqui, até porque eu não quero levar a um processo, tá ligado? Número de divórcios no Brasil bate recorde e chega a 420 mil, mostra IBGE, né? Isso aqui a gente conversou também na live hoje é tarde, né, onde eu pedi assim, galera, por que vocês acham que isso tá acontecendo? Número de separação no país é o maior da série histórica iniciada em 2007 pelo IBGE, né, cara? Então, nem na crise de 2008 teve tanta gente se separando e o pessoal está se separando hoje dentro do Brasil, cara, única e exclusivamente por causa da crise que está chegando, né? Estamos, estamos, vocês estão vivendo um período de crise gigantesca que a mídia não quer falar pra vocês, mas basta você conversar com outras pessoas, conversar com seus pais, conversar com seus tios, conversar com as pessoas em volta de vocês, você não vê que nós estamos numa crise gigantesca. Quando começa a voltar dinheiro em casa, as brigas, obviamente, começam a aumentar, né? Infelizmente, o nível de separação aí batendo recorde é um reflexo da crise gigantesca que está chegando. 420 mil por ano, né? Globocop apreendido pela Polícia Federal era usado no tráfico de drogas, né? A gente tava lendo essa notícia também, né? Onde mostra ali que traficantes estavam, adesivaram um helicóptero com o símbolo da Globo e estavam levando drogas de o ponto A até o ponto B da cidade. A Polícia Federal interceptou aí a aeronave, fez a apreensão e os bandidos cada vez mais... cada vez mais inteligentes, né? A Globo que levava merda, né? Levava droga somente através da televisão, agora também leva droga pelo helicóptero, né? Pedidos de recuperação judicial no meio rural disparam 84% no primeiro trimestre, né? Nós vimos no outro Fazwell News anterior que os pedidos de recuperação judicial subiram 71% no Brasil como um todo e no meio rural disparou 84%. Isso aqui são números extremamente gigantes, tá? E isso tá aquele vídeo que eu fiz pra vocês da crise da carne. Eu acho que é um dos vídeos mais interessantes pra vocês verem também sobre esse tipo de assunto. Deixa eu até pegar aqui pra vocês. Crise da carne... Papa Hardware. Deixa eu pegar aqui o vídeo pra vocês. Olha só, esse vídeo aqui da crise da carne no Brasil, um vídeo que eu fiz há seis meses atrás, onde eu conversei com produtores de carne, não apenas da minha família, mas produtores de gado também que nos seguem aqui no canal, né? E já pude montar aqui uma... montei aqui toda a notícia e tudo mais, pegando lá as informações que o pessoal passou. Cara, e eu vejo que é muito isso que vai acontecer. Então veja ali a crise da carne, onde o governo vive falando que o agro é fascista, que o agro não sei o quê, vejam aquele vídeo que vocês vão entender um pouco melhor, porque o governo já tá criando quais vão ser os próximos responsáveis pelas próximas crises dentro do Brasil. Nesse caso, vai ser o agro fascista, que prefere exportar o produto pra fora do Brasil do que vender ele aqui dentro pro bostileiro médio. Só que se fosse pra vender aqui pra dentro, metade dos produtores do Brasil não estaria nem produzindo, porque não valeria a pena, né? Mas isso é um assunto pra outro vídeo. Grande abraço e tchau, tchau.